Olá pessoal, eu sou o Neno e você está no Sangue Só em Foto. Hoje, depois de fazer um vídeo lá sobre dicas de onde fotografar em Porto Alegre, eu decidi então fazer um vídeo de dicas onde fotografar em Laguna, Santa Catarina. Então se tu estiver visitando a cidade ou pretende visitar, em primeiro lugar, aconselho, é um lugar muito bacana e eu tenho uma certa propriedade em falar em alguns lugares porque é um lugar que eu costumo vir sempre. Eu sempre venho quando eu posso, inclusive estou pensando talvez em vir morar aqui para ver como eu gosto da cidade, tá? Então hoje eu vou dar algumas dicas de onde fotografar aqui. Lugares que eu acho bonito, que eu acho legal, interessante. Se estiver visitando aqui, passar, porque com certeza tu vai fazer boas fotos, tá? Primeiro lugar é o Farol, tá? Que é lá na ponta, acho que não dá para ver aqui. Mas enfim, tem um mole grandão assim que divide o rio, tá? A Lagoa do Mar, que é muito legal de ir, vale a pena tanto ir durante o dia quanto a noite, tá? Que tem uma vista muito bacana e é um passeio muito legal, certo? Outro lugar também que é o Morro da Glória. É um morro alto assim, que tem uma vista panorâmica praticamente de toda a orla, de toda a cidade, o centro histórico também, tem uma santa grandona lá em cima, tá? E por falar nisso, em centro histórico, quando tu desce do Morro da Glória, já cai no centro histórico, que é um lugar muito bacana, principalmente se tu puder ir durante a noite, tem uma iluminação muito bonita, dá para ver a lagoa assim e tal, certo? É lá que fica a casa que era da Nita Garibaldi também, inclusive é lá que fica a Fonte da Carioca, que tem uma água super gostosa, todo mundo costuma levar as bambonas de água e pegar lá, tá? Então é muito bacana, tem lugares bem legais, principalmente durante a noite, é muito tranquilo, não é nada perigoso, então quem gosta de fazer fotografia à noite, tá aí a dica, tá? Muito legal. Outro lugar tem o... Assim, ó, se tu vem aqui para o lado do Molle, tá? Que é a Barra, onde tem o Mar Grosso, tem o Molle, o Farol, tá? E virando aqui, do outro lado, tu pode pegar uma barquinha que custa R$1,50 por pessoa, tá? E aí tu vai para a Barra da Lagoa, ou tu pode ir de carro, que fica uns 10 ou 15 minutos de carro, eu acho, que é o Farol de Santa Marta, que é um lugar muito bacana, assim, até vale a pena passar uma tarde inteira lá, é muito bonito, é muito legal, tá? Mas então, deixa eu continuando. Se tu for do outro lado, no sentido contrário, o Mar Grosso, para o outro lado da praia, tá? Tu pode ir lá no... como é que é? É o Morro do Frade, tá? Que é um... pá, tem uma vista muito, muito bacana, muito, muito bonito, vale a pena ir, só que eu acho que é uma caminha... Para ir caminhando é meio complicado, eu acho que vale a pena ir de carro. Inclusive, se tu for de carro, tu pode pegar uma praia, que é bem pertinho, assim, depois do Mar Grosso, tem um hotel, que é bem conhecido, aí tem a Praia do Gi, que tu consegue ir de carro, e aí tu pode ir, inclusive, pela praia, beirando, assim, indo pela areia da praia, indo pela orla. É um passeio muito legal, é muito bonito, assim, tal, vale muito a pena, e aí tu vai parar lá nessa praia, nesse Morro do Frade, ou é Pedra do Frade, eu não sei qual é o nome exato, eu sei que é um morro grandão, cheio de pedras, assim, excelentes fotos garantidas lá de cima, tá? Deixa eu ver, Barra da Lagoa, Farol de Santa Marta, eu acho que é basicamente isso, tá? Eu falei resumidamente, mas é claro que tu estando num lugar, como aqui, por exemplo, tá? Eu falei, ah, do mole, do farol, só que aqui, por si só, já tem diversos lugares pra te bater foto, inclusive, isso que vocês estão vendo aqui atrás, é o pessoal tocando tarrafa, se tu tiver uma tela objetiva, tu consegue fazer fotos espetaculares, porque aqui, se vocês ficarem cuidando, fica aparecendo vários golfinhos, aliás, não sei se é golfinho ou boto, mas um ou outro, tem vários aqui, que eles, existe uma interação deles com os pescadores, assim, então eles ficam pescando as tainhas com a ajuda dos golfinhos e é muito legal, assim, com certeza tu vai conseguir fazer muitas fotos de golfinhos, se tu gosta, se tu for lá pra ponta do farol, lá, volta e vem, aparecem baleias também, enfim, é um lugar muito bonito, tem pôr-do-sol, agora, não sei se tá no horário, mas daqui a uns 30 minutos vai aparecer um pôr-do-sol muito bonito, então tu consegue fazer boas fotos, tá? Acredito que sejam esses lugares, assim, principais. Ah, outra coisa, tu atravessando a balsa aqui, que eu falei que é R$1,50, hoje, em outubro de 2017, tá? Tu dá uma caminhada ali pelo outro lado, tem lugares fantásticos também, tem praias desertas, assim, que é só dunas, dunas e dunas, com certeza, fotos boas, garantidas, tá? E melhor de tudo, assim, que é o contrário de Porto Alegre, do último vídeo que eu falei, tá? De lugares pra fotografar em Porto Alegre, aqui é um lugar muito tranquilo, então a pessoa pode andar com a DSLR, andar com a máquina fotográfica, a tiracolo, no peito, assim, dando bandeira, porque tu não tá dando bandeira, porque é super tranquilo, é bem sossegado, eu, pelo menos, nunca me senti inseguro, eu consigo caminhar tranquilamente durante a noite, durante o dia, eu nunca me senti inseguro, tá? O que é uma grande coisa pra quem gosta de fotografar, né? que é poder sair sem estar preocupado com o assalto, com o roubo, pra procurar lugares bons pra bater fotografia, né? A pessoa consegue se concentrar no que tá vendo e nas fotos que tá fazendo, e não fica preocupado com quem está passando perto, ou se é perigoso ou não, enfim. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se tu gosta de Laguna, se conhece também e tem lugares diferentes desses, não deixe de anotar aí na descrição, tá? Compartilhe aí os teus lugares preferidos e os lugares das tuas cidades também, que vocês gostam aí com o pessoal. Lembrando todos, não deixem de assinar o canal aí e seguir os meus vídeos e é isso, não quero que você tenha mais disso. Um grande abraço e vejo vocês por aí. Boas fotos. Tchau, tchau.